Fala rapazada, beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com o Agario E bem pessoal, hoje eu estou aqui para começar uma sériezinha dentro do Agario Aí você me pergunta, Wolf, como assim uma série dentro do Agario? Pessoal, tem uma skin aqui no Agario que chama Skype, né? Aí eu pensei o seguinte, já que faz muito tempo que eu não entro no top 10, velho Se eu não entrar no top 10, tipo assim, eu vou ter 5 vídeos para entrar no top 10, tá ligado? Se eu não entrar nos 5 vídeos no top 10, eu vou ter que, tipo assim, me mandar o meu Skype pessoal aqui no próximo vídeo seguinte, beleza? Então, velho, vai ser de uma aposta com vocês, beleza? Então, galera, se você quer saber tanto o meu Skype quanto ver os vídeos, já apoia aí com o seu like e com o favorito, beleza? Porque é muito importante para o vídeo e para o canal o apoio de vocês aí, beleza? Ainda mais agora que a gente está chegando ao nosso grande sonhado 1 milhão de inscritos, beleza? Então, manda para amigo, para amiga, para o cachorro, para o papagaio, para todo mundo E já fortalece aí a firma com o like e com o favorito, beleza? Então, vamos entrar aqui Vamos colocar aqui o nosso nome de Skype Skype Olha lá, só o Skypezinho, que bonitinho esse bluzinho do Skype Cara, eu acho que hoje em dia todo mundo tem Skype, né, velho? Eu acho que hoje todo dia, todo mundo Senhora, me dê a mão Cuidado do meu Skype Eu acho que todo mundo dia hoje tem o meu Skype também O meu Skype, muita gente tem o meu Skype Porque certas pessoas com o nome de Resende e acaba com o Evil Às vezes divulgam em live streams, né? E acabam por me adicionar, né? Né, 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 né Mas fazer o quê, né? Meu, eu espero que vocês curtam esse tipo de série aqui, galera, beleza? Hoje vamos ter mais três vídeos aí no canal Então não esquece de conferir aqui, mano Que vão ter vídeos muito legais, beleza? Então é nóis, galerinha Bom, vamos ver se a gente consegue Ih, erou! Erou! Põe o função na tela! Erou! Beleza, 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 beleza Vamos por aqui Nossa, o cara caiu, o cara caiu ali no bagulho do cara Beleza Vamos por aqui Vamos por aqui, calma Muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Calma, 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 calma por aqui Ixi, ixi Comi boa Eu quero comer todo mundo Eu quero comer todo mundo Eu preciso Entrar no top 10 No top 10 Beleza? Aqui, 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 aqui Come, vaza Come agora vaza Come também Come também Junta Junta, 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 junta Uh, 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 calma Calma, calma, vambora 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 Por aqui, por aqui Ai, calma, 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 calma Não comi Caraca Nossa, olha os caras Nossa Comido Ah, velho Que filha da mãe Ai, meu Deus do céu, velho Calma, 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 calma Ah, meu Deus do céu, o tamanho desses caras, velho O cara comeu metade de mim, velho Ai, mano Caraca, velho Aqui, vem, já era, beleza Já foi mais... Nossa, olha o tamanho desses caras Olha o tamanho desses caras, cara Olha o tamanho desses caras Ai, foi de leve Ai, estourou, estourou Ah, velho, como assim o cara não estourou ali, velho Pelo amor de Deus Aqui, já vem mais um pra fita Olha o Ibramovic, sai daqui, Ibra Sai daqui, Ibra, que eu vou chamar o R10 Eu vou chamar o R10, sai de... Meu Deus do céu Meu Deus do céu Filho da mãe, velho Eu vou ter três vidas, galera Por vídeo, tá? Três vidas por vídeo Então, se eu não conseguir, mano É mais um vídeo Então, velho Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Aqui Meu, 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 meu Filha da mãe, mano Caraca, velho Nossa senhora Que ódio, velho Toda hora, meu, toda hora Tem alguém pra me comer Toda hora Come meu bumbum Não, pera Meu bumbum, não O meu bumbum, não O meu bumbum, não O meu bumbum, não Tá, aqui Cateta quadrada Mais cateta quadrada Eu lembro que isso daí é alguma fórmula matemática, cara Eu só não lembro de que fórmula que é Porque faz quatro anos que eu acabei o colégio, né Eu só não lembro o que que era, velho Mas beleza, né Beleza, a gente vai levando A gente vai levando Beleza, vamos por aqui Mano, eu tenho só mais uma vida Se eu morrer Já era na batatinha E é menos um vídeo pra gente E a gente vai se ferrar, velho Ai, cara Ai, que delícia, cara Ai, que delícia De Skype, cara Já vem, cara Ai, cara Que delícia Que delícia Saem de perto de mim Ah, que delícia Ai, às vezes eu acho que eu sou muito idiota, cara Sai de perto de mim, cara Você não vai me comer, mano Você não vai me comer Fica aqui no meio Fica aqui no meio Fica no meio Beleza, 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 beleza Beleza Pelo menos eu saio vivo Saio vivo Tá tudo certo Tá tudo tranquilão Tá tudo no mamilo Beleza, 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 beleza Vamos subir por aqui Tá, por enquanto eu ainda consigo usar as bactérias ao meu favor, né Eu não morri ainda Isso é bom Isso é bom, mas isso é ruim também Aqui, Thug Life Nossa, o cara vai se comer Os caras vão se comer Ai, os caras vão se comer Os caras vão se comer Oh Meu Deus Aqui Aqui Vem Vem Come Come, come tudo 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 Tô com 400 pontos Beleza Beleza Come o cara inteiro, velho Caraca, velho Come o cara inteiro Praticamente, velho Come o cara inteiro, velho Boa, galera Caraca, velho Caraca, velho Boa, 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 boa Junta 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 Calma 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 Beleza, beleza Tamo grande Tamo grandinho Tamo grandinho Tamo com 400 pontos Beleza Beleza 400 pontos Calma Calma Calma, calma, calma Deixa eu tentar comer esse Texas aqui, velho Eu não vou conseguir comer ele, provavelmente Oh, tem uns caras aqui Oi, Dodge Oi, Dodge Vem aqui, Dodge Sua delícia Vem aqui, Dodge Vem Caraca, olha o tamanho desses manos, velho Oh My God Vem, Dodge Vem, Dodge Calma, calma, calma Calma, Hulk Calma, Hulk 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 esmaga Hulk esmaga Calma Calma, calma, calma É com o meu Facebook Caraca, velho O Hulk tá gigante também, velho Pelo amor de santa lombinha, velho O Hulk tá gigante Olha o Cateto Vem cá, Cateto Vem, Cateto Já vem pro pai Já vem pro pai Beleza Mano, os caras tão se... Ah, velho Isso daí é escroto Isso daí é escroto, cara Isso daí... O que 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 é? É meu É meu É meu Não, 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 não Nossa, nossa, nossa Ai, a Nath já veio comigo Uh, me deu massa Uh 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 Calma, 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 calma Ai, não Ai, mano O que que eu vou fazer? Ah, aí juntou Juntou um Não, 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 não Calma, come, come Vem, come 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 Come, come, come Comi, 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 comi Beleza Comi Comi mais um Ai, comeu Vou comer Vou comer Vou comer todo mundo Vou comer todo mundo Calma, 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 calma Calma, se junta Se junta, Wolf Se junta, Wolf Pelo amor de Deus Se junta Se junta Se junta Se junta Calma, 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 calma Eu vou atrás Eu vou atrás Onde come um, come dois Onde come três, come bond Aqui Aqui, aqui, aqui Vem, vem, vem 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 Eu vou comer Eu vou comer Eu vou comer Eu vou comer essa bola Eu vou comer essa bola aqui Ai, não consegui Não consegui Ai, não Não Eu vou comer essa bola aqui Eu vou comer essa bola aí Uh, 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 uh Vem, 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 vem Ai, eu não comi Ai, eu não comi Mentira isso, cara Mentira, velho Nossa, que vontade de quebrar a minha cara, velho